Olá amigos e irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o Brasil. Eu quero fazer um convite todo especial em nome de Jesus, hoje a partir das 19h30 é culto, culto da família, culto do amor, culto da paz. Vou estar orando pela sua família, pelos enfermos dos hospitais, as pessoas que estão doentes, que estão passando por necessidade, dificuldade de emprego. Então vou estar orando pela sua família em nome de Jesus. E quero fazer um convite todo especial, vamos por culto adorar a Jesus, procura a igreja mais próxima em sua casa, não precisa ser a igreja que eu sou pastor. Você precisa ir em uma igreja sembrar de Deus, Deus é amor internacional da graça, qualquer uma igreja que fale da palavra de Deus, vai lá, faça oração, ore. Se você não puder, leia a Bíblia a partir das 19h30. Eu vou estar orando poderosamente em nome de Jesus para você, seu Flamengo. Eu vou estar orando por você e pela sua família, por nossa família em geral. E se você não puder, leia a Bíblia a partir das 19h30. Estão fazendo culto poderosamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa igreja, a nossa congregação, Deus abençoe o nosso país. Amém? Boa noite a todos.